Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Todo mundo sabe os danos que a corrupção causa à sociedade. O valor que é desviado dos cofres públicos deixa de ser investido em educação, saúde, saneamento básico, transporte público, em obras e na cultura. Para combater esse mal, é necessário que o Estado não só repreenda, mas também criações de prevenção. É aqui que entra o papel da Controladoria Geral da União. O órgão atua principalmente na promoção da ética e da integridade. Para falar um pouco mais sobre essa atuação da CGU, eu recebo aqui hoje o ministro Wagner Rosário. Seja bem-vindo, ministro, aqui ao Brasil em Pauta. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Brasil em Pauta para esclarecer alguns pontos. Ministro, uma das ideias do Brasil em Pauta é justamente trazer a voz da população para os governantes, as autoridades. Com isso, nós fomos às ruas e pegamos entrevistas, colhemos entrevistas da população que traz perguntas para o senhor. O primeiro a fazer uma pergunta é o Jonas Cândido. Ele é corretor de imóveis aqui de Brasília. Vamos acompanhar. É possível acabar com a corrupção nos órgãos públicos? Bem, acabar com a corrupção é impossível. Mas mitigar essa corrupção, levar a níveis aceitáveis, acho que não existe em nenhum lugar do mundo que não exista corrupção. Mas o que difere um país de outro é justamente o nível dessa corrupção. Se essa corrupção é endêmica, se ela está na cultura daquela sociedade ou daquele país. Então, a gente vem trabalhando justamente para levar, através da detecção de casos de corrupção, da sanção desses casos. E o mais importante, do entendimento e gerando-se um ciclo, gerando uma retroalimentação do sistema para prevenir que novos casos não voltem a ocorrer. Isso tudo com o passar do tempo vai modificando o ambiente e nós vamos conseguir fazer com que, caso ocorra a corrupção, sejam casos mais esporádicos, se não estejam tão presentes na mídia como acontece hoje. O Brasil criou nos últimos anos alguns marcos legais justamente para combater, punir a corrupção, como o Portal da Transparência, a Lei Anticorrupção. O que o senhor pode falar desses marcos legais e desse objetivo que é justamente mitigar, abrandar a corrupção no país? Bem, todas essas leis contribuíram muito, a lei de conflito de interesse também que a gente coloca, a lei do crime organizado que trouxe a colaboração premiada e outros meios de obtenção de provas importantes. Então, todo esse conjunto de legislações permitiu que o Brasil avançasse muito no combate à corrupção. É claro que hoje nós estamos andando com outras pautas também, já estamos pensando em novos normativos, estamos agora soltando o decreto de agenda que vai tratar, já tem um PL de lobby em andamento no Congresso, que a gente pretende contribuir bastante. Então, a gente está fechando um conjunto de ideias. Nós estamos montando agora também um diagnóstico do sistema anticorrupção brasileiro, esperamos terminar isso nos primeiros 180 dias de governo. Esse diagnóstico vai trazer todo o arcabouço normativo e toda a atuação de todos os órgãos no combate à corrupção. E a partir daí nós vamos procurar identificar falhas para que a gente seja cada vez mais efetivo no combate à corrupção. Nesse trabalho da controladoria, também a gente tem o programa de integridade na administração pública. Ele foi lançado em janeiro. A ideia é que ele seja montado em todos os órgãos da administração pública federal. Qual é o balanço que o senhor pode fazer do programa? Bem, ainda estamos longe de atingir as nossas metas. Nós temos praticamente 63% dos órgãos concluíram o seu programa de integridade, o seu plano de integridade no período dado. Ainda temos 37% dos órgãos que não conseguiram finalizar. Esses dados são de ontem. Mas a gente tem a plena convicção de que mesmo os que fizeram, nós temos alguns em andamento, e os que já estão prontos. Os que fizeram é um plano que agora vai precisar ser implementado. Então, o primeiro passo está dado. Isso é uma construção que vai levar, eu espero, nenhum órgão consegue mudar uma cultura, por exemplo, de gestão por meio de riscos, em menos de 3, 4 anos. Isso aí os estudos demonstram. Então, a gente está iniciando um processo. Esse processo, eu espero, que traga frutos importantes para que a gente possa realmente identificar os problemas que nós temos e criar controles específicos. A CGU estará fiscalizando isso, auxiliando os órgãos nesse programa. Já estamos entregando uma série de produtos que são produtos estruturantes, como um canal de denúncia único para todo o governo federal, como o programa de capacitação, de conscientização dos servidores sobre a importância da adoção de regras de ética, atualização do código de ética do governo federal. Então, assim, tudo isso está sendo feito para que a gente crie um outro ambiente. E, com isso, o cidadão, com certeza, terá mais recursos implementados e aplicados na sua atividade, na atividade fim do governo, ou seja, na entrega de produtos ao cidadão. Vamos agora a mais uma pergunta. É do Adriano Santos. Ele é motorista. O que o governo está fazendo na prática para punir agentes públicos corruptos? Bem, o governo federal, ele vem atuando, nós já temos, desde a criação da CGU, de 2003 para cá, nós já demitimos mais de 6 mil servidores públicos do governo federal, cerca que nós temos uma média de 67% desses casos por corrupção. Então, ano passado, chegamos a quase 650 servidores demitidos. E é sistemático, mês a mês ocorre essa avaliação, não é, ministro? É, a gente vai fazendo, mas normalmente os lançamentos são por trimestre, né? Esses dados, eles não nos deixam felizes, nossa meta não é demitir mais, o fato de estar demitindo mais não quer dizer que a gente é efetivo no combate à corrupção. É uma meta para eu mostrar o seguinte, não existe impunidade no serviço público. Esses números, a nossa ideia é que, com o passar do tempo, eles diminuam. Quanto mais a gente criar controle, modificar, criar controle sem ser burocrático demais, sem criar uma burocracia desnecessária, e quanto mais a gente conseguir fazer com que esses servidores se conscientizem do papel que eles têm, da adoção de uma postura ética, nós vamos ter uma redução, tanto da quantidade de casos de corrupção, como também de servidores demitidos. Criar uma cultura de integridade junto aos servidores. Exatamente, todo o programa de integridade, ele tem por objetivo final mudar a cultura. Numa empresa, a gente importou esse conhecimento da iniciativa privada. E mudar a cultura de uma organização, e principalmente de um país, de todos os serviços públicos, não é uma tarefa fácil, mas eu tenho certeza que esse conjunto de medidas de integridade irão permitir isso a médio prazo. O que acaba também fortalecendo a democracia no Brasil. Exatamente, exatamente, porque a gente consegue realmente, as pessoas se sentem representadas, aumenta o nível de confiança nas instituições, e isso só o país tem a ganhar. Perfeito. E o portal da transparência, que o senhor pode falar, ele tem um reconhecimento internacional, não é isso, ministro? Sim, o nosso portal da transparência, ele foi repaginado, reformulado no último ano. Ele traz bastante informações, informações muito preciosas para o cidadão, para tanto conhecimento do cidadão, como também uma importante ferramenta de democracia, que é o controle social. Eles podem, o cidadão pode acompanhar a utilização dos gastos públicos. Nós estamos trabalhando com o nosso portal da transparência, mas também estamos trabalhando no fomento de portais da transparência em estados e municípios. A gente sabe que nós vivemos uma federação, temos essa crise de termos a união, os estados, os municípios. Não adianta só a união da transparência, os demais não dão. Eu acho que o país está avançando e eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser cada vez mais útil para o cidadão. E uma outra ferramenta criada pela CGU é o painel de integridade pública? Sim. O painel de integridade pública, ele foi criado nesse primeiro momento para acompanhar esses passos que nós estamos dando da implementação do programa de integridade. Então, uma das etapas é a implementação de uma unidade de integridade. Então, praticamente, boa parte dos órgãos já cumpriu essa implementação. Tem a parte de implementação dos canais de denúncia. Então, isso tudo vai por passos e o último passo é a elaboração do plano. Então, isso permite que o cidadão acompanhe se as determinações do governo estão sendo cumpridas nos órgãos. Ou seja, a ideia de ampliar o controle social também. Botar e também gera o que a gente chama de name and shame. Você coloca, expõe a todos que um determinado órgão não cumpriu e isso faz com que o órgão trabalhe cada vez mais para que a gente possa atingir as metas do governo. Agora, como é que a tecnologia entra nessa questão como um todo? Até porque a corrupção, ela se estabelece ali numa interface entre o lícito e o ilícito. Olha, sem tecnologia hoje não há controle. Eu posso dizer que na CGU, eu sou relativamente novo na CGU, tenho um pouco mais de 10 anos de casa. Mas eu já senti nesses últimos 10 anos que a tecnologia modificou completamente a nossa atuação. Hoje a CGU atua por tecnologia em diversas áreas. Eu vou citar uma aqui, trabalho que nós iniciamos no desenvolvimento, depois fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas e agora retomamos o projeto, que é o sistema Alice. Alice, ele detecta casos de fraude e corrupção, indícios de fraude e corrupção em contratos na administração pública. Então, através que alguém coloca o chamamento de um edital, um edital de licitação, um chamamento público no Compras.net, o sistema ele roda, todo o sistema identifica indícios de fraude e, a partir daí, a gente já tem uma identificação desses indícios antes da licitação acontecer. Se fossem servidores fazendo esse trabalho, lendo cada edital, nós teríamos um inúmero, um sem número de servidores trabalhando nisso e talvez não conseguimos detectar esses problemas. Então, através de aprendizado de máquina, a máquina já roda, identifica problemas. A gente já conseguiu parar mais de 300 milhões em licitação esse ano, só na identificação, só na utilização dessa ferramenta de tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação para a gente é tudo. Pode ver que a transparência dos dados vem por meio de tecnologia da informação. Então, a casa hoje... Consegue também trazer muitos dados ao mesmo tempo. Muitos dados, fazer grandes análises de dados seria impossível para um ser humano sozinho conseguir entender aqueles dados como um todo. Então, acho que a tecnologia hoje é a nossa grande aliada e vem trazendo resultados expressivos para o controle. Ministro, outro assunto que o governo está se debruçando é a questão do lobby. Essa relação entre agentes públicos e agentes privados. Existe uma ideia de criar um decreto para regulamentar essa relação? Como é que está essa questão? Nós temos uma visão muito clara que a forma de se combater qualquer irregularidade na relação entre o público e o privado é a transparência dos dados. Então, esse é o caminho que a gente traçou. Na verdade, o decreto que nós vamos soltar não é de regulamentação de lobby, ele é de regulamentação... Da relação, das agendas. Das agendas. Então, por meio da agenda, eu dou completa transparência a todas as... Com quem a autoridade se reuniu, o que ela discutiu, o dia... Nós temos uma característica específica no Brasil, que nós já temos a lei de 1813, o decreto que regulamentou, que elas especificam que a agenda de algumas autoridades, principalmente os cargos de 10, 5 para cima, eles têm que estar na página de cada órgão. Publicizados. Exatamente. Só que essa informação não está detalhada como ela deve estar. Por exemplo, eu faço uma reunião interna minha, normalmente só consta lá a reunião interna, sem problema nenhum. Eu faço uma reunião com outro ministro, normalmente a gente especifica o assunto. Mas quando eu faço uma reunião com um agente privado que representa outros interesses, ou seja, interesses... Não estou me referindo a interesses exclusos, qualquer interesse... Do segmento empresarial, por exemplo. Empresarial, de um setor inteiro ou de uma empresa, a gente tem que ter uma qualidade da informação melhor e é isso que nós estamos trabalhando. Então, ao cidadão, resta saber, é necessário que ele saiba qual é a finalidade da reunião, qual a decisão que vai ser modificada, quem que esse representante está realmente representando, se é um setor da indústria, se é um setor do comércio, o que quer que seja. Então, o que nós estamos tentando colocar é uma regra clara num sistema único, visto que hoje, caso seja necessário o cidadão verificar a agenda de uma autoridade, ele vai ter que ir página por página. Esse sistema vai ser único, o cidadão vai poder baixar toda a base, por exemplo, no Excel da vida, conseguir filtrar, conseguir fazer o que ele quiser. Então, o que a gente está tentando é aumentar a transparência, deixar bem claro, quando a reunião for de representação de interesses, que essas informações sejam mais qualificadas e, com isso, permitir que a gente dê uma transparência muito ampla a todas as atividades dos integrantes do governo. A gente falou até agora da corrupção que existe hoje. Agora, uma forma de prevenir uma corrupção futura é a partir da educação das novas gerações. Para isso, nós temos uma pergunta do Cairo Pacheco, ele é analista de sistemas. Vamos ouvir. O que está sendo pensado no Brasil com relação a educação e tecnologia? Quando eu digo educação, eu digo no sentido mais amplo da palavra, onde consiste em educar as crianças, desde cedo, do quanto é prejudicial, por exemplo, a corrupção no nosso país? Bem, é... Uma questão fundamental. Uma questão fundamental. Isso é o que eu me refiro, assim, quando a gente pensa, a gente tratou aqui de programas de integridade de cada órgão, mas nós estamos também pensando no programa de integridade de país. E quando eu falo de programa de integridade de país, eu tenho que começar a mudar a visão das pessoas. E aí só se muda a visão das pessoas por meio da educação. Nós temos que começar nas crianças. A CGU teve essa visão em 2007 e iniciou um piloto, uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, para fomento da ética nas escolas. Esse projeto andou durante 10 anos, atingiu cerca de 700 mil crianças. É um número expressivo, mas insignificante, no tamanho de um país de 220 milhões de pessoas que tem 40 milhões de crianças na escola. Então, há cerca de dois anos, nós tivemos uma reunião com o Ministro da Educação, iniciamos uma parceria com o Ministério da Educação. Estamos falando de educação, o Ministério da Educação não poderia estar fora. E agora, ontem, eu tive uma reunião com o novo Ministro da Educação, o Ministro Abraham, que abraçou completamente o programa. Nós chamamos o programa Um por Todos e Todos por Um, pela ética e pela cidadania. É uma parceria agora, CGU, o Ministério da Educação e também o Instituto Maurício de Souza, onde a gente produz um material didático para auxiliar os professores no ensino da ética, da cidadania, todos esses conceitos que são importantíssimos para a formação ética dessas pessoas. Então, a gente já espera aí, o material do primeiro ao terceiro ano ficou pronto agora, as revistas. Estamos fechando do quarto e do quinto ano até julho e vamos iniciar um projeto em que todas as crianças serão atingidas por esse material, por essas aulas, de tal forma que a gente vai sedimentando e já vamos começar a trabalhar do sexto ao nono ano. Então, esperamos que daqui a 20 anos, praticamente todas as crianças que cheguem já no mercado de trabalho tenham passado por esses ensinamentos éticos, por essa solidificação da informação, essa capacitação importante na vida de qualquer cidadão e que a gente tenha uma mudança no perfil das pessoas, na cultura do brasileiro em relação à ética. Então, estamos pensando sim na educação e isso é... a CGU atua em várias áreas ligadas à corrupção e essa é uma das áreas, se não diria eu, uma das mais importantes que já é um trabalho visando o futuro. Voltando para o presente, a CGU tem um levantamento de quanto que o Brasil perde com a corrupção, já perdeu? Existe esse levantamento? Não, todos os levantamentos que existem sobre essa atividade são projeções, são... Não existe, porque a corrupção por si só... Ela é difusa. Ela é difusa, ela ocorre às escondidas, então assim, não há como se precificar, né? O que a gente tem certeza é que é muito dinheiro. Há alguns anos atrás, eu vi estimativas que era o equivalente a um orçamento do Ministério da Educação, mas é muito difícil chegar... Ou seja, mais de 100 bilhões de reais. Mais de 100 bilhões de reais. Então, hoje, com certeza, esse levantamento foi há vários anos atrás. Tem gente que fala que dá em torno de 2% a 3% do PIB. Não sei dizer qual seria o valor, mas eu tenho certeza que esse valor é significativo. Agora, nós vamos a mais uma pergunta da bancária Dirce Rocha. Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Ministro, o que os acordos de leniência, quais as vantagens que o acordo de leniência trazem para o Brasil? O que é o acordo de leniência, primeiro, né? Sim, vamos lá. O acordo de leniência é um acordo realizado entre o Estado e alguma empresa, uma pessoa jurídica, que esteja envolvido em algum ilícito previsto no artigo 5º da Lei 2846, que é a nossa lei anticorrupção. Então, empresas que pagaram propina para agentes públicos, ou que fraudaram licitações, ou que criaram algum tipo de problema para as investigações, dificultando as investigações, esses casos estão previstos no artigo 5º. E as pessoas que cometem esses ilícitos, elas respondem a uma sanção. E durante esse processo, caso elas queiram colaborar com o Estado, com informação célere de provas, identificação dos demais envolvidos, essa empresa pode receber um benefício do Estado. Quando ela vai ser sancionada, ao invés de ser sancionada, ela faz uma opção por fazer um acordo com o Estado. O nome desse acordo se chama acordo de leniência, com base na lei anticorrupção. Bem, esse definido que é o acordo, ele, como eu disse, se a empresa colabora, nós temos alguns pontos importantes, que é a pergunta da nossa colega sobre quais são as vantagens. A primeira vantagem é a alavancagem investigativa, que a gente chama. Ou seja, é muito difícil, quem já trabalhou com investigações de corrupção, obtenção de informações, de provas que comprovem aquele fato. Então, a empresa, quando ela passa a colaborar, assumindo a responsabilidade objetiva por aqueles atos, você já tem um ganho enorme em relação ao fato de que você consegue investigar o caso de maneira mais célere. Esse é o primeiro passo. O segundo passo vem do aumento da recuperação de ativos. Um grande problema na corrupção é você recuperar os recursos que foram desviados durante a corrupção. mesmo porque eles não são gastos, muitas vezes, na aquisição de imóveis ou de um bem que pode ser depois leiloado. Isso é gasto em viagens, em hotéis caros, em vinhos, em uma série de coisas que não têm retorno. Bem, para que se tenha uma ideia, o CNJ tem levantamento de que as ações da AGU que buscam ressarcimento ao erário, elas chegam de 10% a 15% do valor dessas ações. Ou seja, do valor completo da ação, somente 10% a 15% de acordos, a gente atinge marcas de 65% desse valor. E no âmbito federal, a CGU é responsável por firmar os acordos de leneência? Em conjunto com a Advocacia Geral da União. Seis acordos já foram firmados? Seis acordos já foram firmados. Seis acordos, somando aí um retorno aos cofres públicos de aproximadamente 6 bilhões de reais a valores atuais. E tem outros 18 acordos em negociação? Temos 20. 20? Mais 20 acordos em negociação com uma expectativa de recuperação de 25 bilhões de reais. Então, 6 bilhões já foram recuperados, expectativa de 25 bilhões a serem recuperados. De 25 bilhões a serem recuperados. Isso dá credibilidade para o Brasil internacionalmente? Dá, muito grande. Para que você tenha uma noção, o Brasil e alguns outros poucos países conseguem fazer acordos dessa natureza. O Brasil e os Estados Unidos é um precursor. Nos últimos eventos que os Estados Unidos promoveu nos Estados Unidos, nossa equipe foi convidada, porque já temos seis acordos assinados. Em breve, firmaremos mais um. Então, já estamos nos tornando aí um modelo também. Claro que nos baseamos, conseguimos avançar mais rápido, porque já tiveram... Países como os Estados Unidos iniciaram essa luta desde 1977, mas a gente já vem se destacando bastante. A qualidade dos servidores das instituições brasileiras tem contribuído muito para isso. Um outro trabalho que a CGU vem desenvolvendo é em relação à nomeação de servidores para cargos na administração pública. Como é que está sendo esse trabalho, ministro? É, a gente tem... A gente sempre... Nós trabalhamos nesses critérios específicos, porque a gente via um grande problema da qualidade de muitas pessoas que ocupavam cargos de confiança no governo. Então, nós soltamos agora, em conjunto com o Ministério da Economia, um trabalho para a criação de critérios mínimos. É o primeiro passo que nós estamos colocando para que os servidores públicos tenham... Para que os ocupantes de cargos de confiança tenham critérios mínimos de preocupação. A gente pretende avançar nessa pauta, cada vez mais melhorar essa seleção. Mas eu tenho certeza que isso vai trazer um ganho grande, tanto na redução da corrupção, quanto também na melhoria da gestão pública. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. É um prazer e é bom esclarecer os trabalhos que estão em andamento. É um prazer estar aqui no Brasil em Pauta para a gente conversar um pouco sobre as atividades da CGU. Falar de temas importantes para o Brasil e para a sociedade brasileira. Temas essenciais que permeiam toda a administração pública. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Eu conversei com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Obrigado pela companhia e até a próxima terça-feira. Tchau. 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 Tchau.